Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma reflexão sobre a Palavra de Deus. Quero agradecer muito a você que nos acompanha por aqui. E hoje nós vamos refletir um trecho de São Marcos, capítulo 2, de 1 a 12. Fala sobre a cura de um paralítico. Foram levar a Jesus um paralítico carregado por quatro homens. Mas como não pudessem chegar até ele por causa da multidão, abriram o teto em cima do lugar onde ele estava, e feita uma abertura, desceram o leito em que estava o paralítico. Jesus, ao ver a fé que tinham, disse ao paralítico, Meu filho, teus pecados estão perdoados. Ora, lá estavam sentados alguns escribas, que diziam consigo mesmos, Como pode ele falar assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Mas Jesus, conhecendo logo, por seu Espírito, o que eles pensavam, disse-lhes, Por que estáis pensando isso em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, Teus pecados estão perdoados, Ou dizer, Levanta-te, Pega o teu leito e anda. Pois bem, Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados, Eu te ordeno, Disse ao paralítico, Levanta-te, Pega teu leito E vai para casa. Ele se levantou, Pegou logo o seu leito E saiu à vista de todos, De sorte que todos se admiravam E louvavam a Deus, Dizendo, Nunca vimos coisa como esta. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. Esse evangelho, Muito bonito, Nos permite fazer Reflexões diferentes. E hoje me chama a atenção, E eu queria comentar isso aqui com você, Quando Jesus olha para o moço paralítico, Aquela dificuldade toda, Descendo pelo telhado, Em cima de uma cama, Aquela, Transtorno todo, Eu imagino, Jesus disse para ele, Meu filho, Os teus pecados estão perdoados. Bom, Essa fala de Jesus parece chocar um pouco, Porque, A gente fica pensando que a primeira coisa que o paralítico queria, Era a cura da paralisia, Era a cura da paralisia. Jesus vai fazer isso, Mas no segundo momento, Primeiro, Jesus diz, Os teus pecados estão perdoados. Isso me faz pensar que o nosso pecado também nos causa paralisia, Uma paralisia espiritual, Que não nos deixa ser feliz, Que não nos deixa livres para amar, Parece, Que, Aquele moço do evangelho, Estava sofrendo mais, Com essa paralisia espiritual, Do que propriamente com a paralisia física, Podemos pensar isso? Acho que sim, Porque o moço entra, Muda e sai calado, Ele não falou uma palavra, No evangelho, O que é que nos paralisa espiritualmente? Em outras palavras, O que é o pecado? Grande maioria das pessoas, Que procuram o sacramento da confissão, Parece não ter, Claro, Uma consciência do que seja isso. Talvez ficaria mais fácil, A gente analisasse, Os nossos pecados, A luz dos mandamentos, Da lei de Deus, Lá nós temos, Honrar pai e mãe, Que diz respeito ao mundo familiar, Depois, Guardar os dias santos, Diz respeito ao mundo religioso, A vivência religiosa, Não roubar, Diz respeito ao nosso relacionamento, Com a propriedade, Com os irmãos, Colocar a Deus acima de tudo, Como que nós podemos analisar a nossa vida, A luz disso aí, Vamos começar então, Com relação a família, Meu Deus, Grande parte dos nossos pecados, Está no mundo familiar, Será que eu dou valor mesmo, Nos meus pais, Eu procuro ajudar os meus irmãos, Que sofrem mais do que eu, Será que, Eu não, Colaboro, Com meus pais idosos, Ou doentes, Eu tiro o dinheiro, Da aposentadoria deles, Para o meu uso pessoal, Sendo que eles precisam, Tanto desse dinheiro, Para comprar os remédios, E cuidar da vida deles, Eu ajudo a minha mãe, Buscar a sacolinha de compras, Ela que está doente, Está limitada, E tem que ficar carregando peso, Sozinha, Eu lavo a cozinha do almoço, Está percebendo, São muitas coisas, Ligadas ao mundo familiar, Que nós, Deixamos a desejar, Coisas simples, Mas, Que todo dia, Acaba, Se transformando em pecado, Egoísmo, Falta de colaboração, Falta de fraternidade, De partilha, Falta de respeito, Isso tudo, No universo familiar, Mentira, Eu engano meus pais, Você fala, Que vai na casa de uma amiga, E vai para outro lado, É muito triste isso, Porque a gente, Está mentindo, Para a pessoa, Que mais quer bem a gente, O pai e a mãe, Eu ajudo meus filhos, Eu procuro ser compreensiva, Com eles, Poderíamos falar, Muito ainda, Sobre isso, Mas, Podemos abordar, Também, A nossa relação, No mundo do trabalho, Quais são os pecados, Cometidos, No mundo do trabalho, Enrolação, Chegar fora do horário, Falar mal, Da empresa, Onde eu trabalho, E paga meu salário, Ou, Deixar de pagar o funcionário, O que foi combinado, Explorar a mão de obra dele, Meus irmãos, Nossa, Quantos pecados, Acontecem no mundo, Do trabalho, Não dá nem para enumerar, São muitos, Na minha igreja, Eu procuro fazer, O que a minha igreja, Pede, Eu pelo menos, Procuro ser, Exemplar, Na minha fé, Eu estou em dia, Com o meu dízimo, Por exemplo, Eu procuro, Seguir as orientações, Da minha comunidade, De fé, Na sociedade, Você põe fogo, Na serra, Será que isso, Não é pecado, Não, Destruir o meio ambiente, Você, Sujou o rio, Com a sua empresa, E acha, Que isso não é pecado, Não, Estou falando, Com relação ao meio ambiente, Mas, Isso aí, É um leque enorme, Tudo isso, Essas falhas, Esses erros, Que nós cometemos, Na nossa relação com a família, Na nossa relação, No mundo do trabalho, Na nossa relação, Com a comunidade, Com a igreja, Causam paralisia, Espiritual, Em todos nós, E como me libertar disso, Primeiro, A palavrinha mágica, É conversão, E conversão, Não é uma coisa, Que acontece em dois minutos, A minha confissão, Deve acontecer, Com o propósito, De mudança de vida, Dentro de uma, Um propósito, De conversão, Confissão, Não é só, Para cumprir preceito, Não é ingresso, Não é bilheteria, Para poder comungar, Não, Ela deve acontecer, Dentro de uma proposta, De mudança de vida, Isso não é muito fácil, Mas Jesus, Quer curar, As nossas paralisias, Disso você pode ter certeza, Porque ele não veio, Para os santos, Mas para os pecadores, Assim como o médico, Não existe para os sãos, E sim para os enfermos, Pense nisso, Um grande abraço, Para você, Fique com Deus, O que você tem que ver, Se você tem que ver, E sim para os santos, Um grande abraço,